Mais de 150 mil veículos que passam por mês pelo cruzamento da Goiás Norte com a Perimetral já podem usar o novo viaduto entregue pela Prefeitura. Com 300 metros de extensão e 10 metros de altura, o elevado atende uma região de muito acesso de veículos, principalmente pesados. Nessa primeira manhã de liberação da estrutura, o movimento foi intenso de carros, caminhões e ônibus do transporte coletivo. O viaduto, que leva o nome do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, faz parte do trecho 2 do BRT Norte e Sul. São seis faixas no viaduto. As duas do meio são exclusivas para os ônibus do BRT e as outras para veículos comuns, além das alças laterais. Outra obra importante para Goiânia foi o Complexo Viário da Jamel Cecílio, que também tem trânsito intenso, principalmente nos horários de pico. E por aqui, o pedestre tem dificuldade de atravessar na faixa. É que muitos motoristas simplesmente não param. Aqui é a única faixa que os motoristas param. Aqui tá parando? Aqui tá, mas os outros não. As secretarias de mobilidade e infraestrutura pretendem implementar nesses canteiros um estacionamento para atender a demanda dos comerciantes aqui da região. Um estudo já está sendo feito, mas ainda não há uma data prevista para o início das obras. Diferente das duas primeiras estruturas, o tráfego no viaduto Lauro Belchior, também chamado de viaduto da Enel, é bem menos intenso, mesmo no início da manhã. Para quem utiliza a estrutura, a conexão entre os setores Leste Universitário e Jardim Novo Mundo facilitou a vida do motorista. Melhorou bastante, o fluxo ficou um pouco melhor, né? Eu passo um passo melhor, eu passo só por aqui e por dentro, né? Pra mim ficou bom. Para a Secretaria de Mobilidade, o fluxo relativamente baixo por aqui é uma questão de adaptação do motorista, que muitas vezes não abre mão de rotas antigas. De toda forma, se o trânsito melhora, se tem mais fluidez, o motorista agradece. É um pequeno ponto de gargalo que vai desafogando e que ajuda para as outras partes da cidade.